Olá! Este vídeo é pra você que está tentando dar certo na vida e precisa de uma forcinha. E essa forcinha vai vir dos filmes, hoje. Olá pessoal, eu sou o Daniel Farjão, aqui do Canal da Foto, e neste vídeo vou apresentar pra vocês algumas dicas de filmes, já que, enfim, se você está vendo esse filme agora, é carnaval, e se você não foi pular o carnaval, você pode ficar aqui curtindo, por exemplo, os filmes da Netflix, e essa vai ser a dica de hoje. E se já passou o carnaval, vale a dica do mesmo jeito, são filmes muito importantes pra quem quer empreender, certo? Então, primeiro filme, primeira dica de hoje, essa dica é assim, imperdível, se você está tentando dar certo na sua vida, tem projetos, quer virar fotógrafo, seja o que for, se você quer fazer alguma coisa, tem uma ideia muito forte, que você acredita nela, quer fazê-la dar certo, você tem que assistir o filme Walt, antes do Mickey, Walt Disney. Walt Disney, antes do Mickey, significa antes dele ter feito sucesso. Por quais caminhos ele passou? O que ele enfrentou na vida pra conseguir o sucesso tão conhecido de hoje, de todos nós? Então, eu não vou falar nada do filme, só digo o seguinte, veja, depois você me agradece, tá? Não quero falar do que é o filme, como é que ele é, eu só quero que você assista, e te juro, você vai me agradecer, porque você vai passar a acreditar nos seus sonhos. Outro filme muito interessante, deixa eu pegar minha colinha aqui, vou fazer igual Faustão aqui, ó, papel qualquer, amassado, o homem que mudou o jogo. Esse filme, o homem que mudou o jogo, tem nada a ver com o meio artístico, né? O Walt a gente sabe que tá na nossa área um pouquinho, mas o outro não. Esse homem que mudou o jogo tem a ver com o beisebol. E o que que o beisebol tem a ver com o nosso mundo aqui na fotografia? Nada. Nada. Mas o que tem o filme de especial é como ele fez uma mudança em todos os parâmetros, em tudo que se acreditava que era o certo dentro do mundo do beisebol, e como ele mudou o jogo, o homem que mudou o jogo, tá? Como ele mudou isso tudo, e enfim, de novo, né? Aquela coisa de você acreditar na tua ideia e fazer a tua ideia acontecer. Vocês vão entender tudo o que aconteceu vendo o filme. É um filme legal, né? Um filme assim... É legal, é muito legal o filme, vai. Não é blockbuster, não é nada disso, mas é um filme muito bom, vai te prender, você vai ficar ali querendo saber o que vai acontecer com o time, se vai ganhar a temporada, se não vai ganhar, se vai perder, e aí... E aí é que é legal o filme. E aí que é a parte legal do filme, tá? Porque isso tem a ver com você. Será que você vai ganhar? Será que você vai perder? Será que você deve apostar nas suas coisas? Será que você deve escutar os outros? Se você escutar os outros, o que que acontece? Se você seguir o seu caminho, as coisas que você acredita, o que que pode acontecer? Então... Se liga nessas duas dicas. E um terceiro filme que me ocorreu agora, nem tinha anotado, é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade é um filme lindo, nem acredito até que tenha ganhado algum Oscar, não lembro. Enfim, vocês que são cinéfilos aí vão poder saber. A Procura da Felicidade tem a ver com... Fazer um resumo assim muito grotesco. Você aprender a dar um passo pra trás pra conseguir aquilo que você quer. Aquela coisa de vou dar impulso, hein? Aí você dá um passo pra trás. Aí você vai. Então, se você tá precisando desse empurrãozinho, se você tá precisando tomar impulso, às vezes você precisa descer um degrau de onde você tá hoje, ou dois, pras coisas acontecerem. Tá? Então, de novo, todos os filmes falam de sonho. Sonho? O que que é sonho? Quando eu falo sonho, o que que é sonho? Porque o seu sonho tem que virar meta, tá? Ele não pode ficar no mundo dos sonhos. Então, quando você transforma o seu sonho pra uma meta, você tem foco. Você sabe onde você quer ir. Enquanto você tá sonhando, você tá dormindo. Dormindo você sonha. Enquanto você tá parado, vendo o mundo, você pode tá sonhando acordado. Mas quando vira uma meta, você tem que correr atrás. Porque é o que você quer. É o que você vai correr atrás e é o que você vai conseguir fazer acontecer. Então, assistam esses filmes. Eu, assim, tô me coçando pra não falar mais desses filmes, porque é muito bom. São muito bons os filmes. Ele é muito bom, esse último, do Procura da Felicidade, mas todos eles são muito bons pra qualquer empreendedor. Tá? Se você quer viver de fazer bolo de carne com chocolate e inventar isso como uma nova tendência. Vai todo mundo falar. Pô, carne com chocolate? Tá brincando, né? Esquece isso. Isso nunca vai dar certo. Nunca que ninguém vai comprar isso. Aí, de repente, você vai lá, aposta na tua ideia. Agora dá certo. Nossa, eu sou... Meu amigo... Desculpa. Meu irmão é um gênio. Meu amigo é um gênio. Tem orgulho de ser amigo. Depois que dá certo é mole, né? Então, ó... Corre atrás. Porque ninguém vai correr atrás por você. Então, fica aqui essa dica desses três filmes. Aproveita a Netflix, aproveita o carnaval com sabedoria. E se você é dos meus ou das minhas, que vai ficar em casa curtindo os filminhos, estão aí essas três dicas de filmes pra você. E se já passou o carnaval, continua valendo a dica, porque são filmes maravilhosos e bota aí na listinha pra assistir nos próximos dias. Combinado? E se você tiver uma dica de outros filmes que tem a ver com o empreendedorismo, com o nosso mundo da fotografia, que você acha que seja pertinente pro pessoal daqui assistir, deixa aqui nos comentários e deixa também, depois que você assistir aos filmes, o que é que vocês acharam, as impressões de vocês. Só peço que, de novo, muito importante, vocês segurem o dedo um pouquinho, porque vocês podem querer me xingar. Será? Se vocês não gostarem dos filmes, pega leve no comentário, mas eu acredito que realmente vocês vão gostar, são enriquecedores, certo? Se você olhar com essa ótica, ok? Então, divirtam-se, boa pipoca e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho